Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Cuide Mais de Você. Eu venho aqui com o vídeo Rapidex sobre combinações deliciosas. Eu venho mostrar um óleo corporal que eu estou amando. Infelizmente, ele foi descontinuado, a fragrância foi descontinuada, mas eu já dei uma olhadinha ali na Shopping, no Mercado Livre, e tem pra vender. Porque, graças a Deus, a gente não vai por um tempo ficar desamparados. Então, eu fiz uma seleção aqui de alguns perfumes e body splashes que eu amo combinar com esse óleo aqui. Está até saindo já o escrito aqui de tanto que eu uso, já está mais da metade. Eu amo esse cheiro, gente. É um cheirinho de baunilha com toque de laranja, com toque cítrico da laranja, um docinho. Ele cheira bolo de laranja. Eu tinha comprado o body splash dele pela Shopping, mas esgotou no meio tempo ali, né? De eles enviar, tal, esgotou e acabou que a compra foi cancelada, eles ressarciram o valor, né? Mas eu fiquei sem o body splash. Vou tentar comprar de novo numa outra loja, ver se eu consigo, porque eu conheci essa fragrância tarde demais, tá? E eu me apaixonei, tá bom? Então, deixa eu mostrar rapidinho aqui, gente, alguns body splashes e perfumes que eu gosto de combinar com ele. O primeiro é o Dream Viagem Encantada. Essas duas baunilhas aqui se combinam muito bem, então fica uma delícia para você usar durante o dia ou para dormir, tá? Outro também é o Hello Hello da Ciclo Cosméticos. Olha que belezinha. Eu preciso até trazer uma resenha dele sozinho, uma resenha dos perfuminhos da Ciclo que eu comprei, que eu tô amando. Então, esse aqui é pura baunilha. Eu sinto pura baunilha com coco, muito forte. Fica e projeta, assim, horrores na minha pele. Então, você passando o óleo baunilha de Madacascar com poucas borrifadas do Hello Hello, você vai ficar super cheirosa. Outro também, gente, é o Be My Selfie, que é puro cheiro de baunilha com coco também, tá? Então, esses dois aqui ficam uma delícia. Um completa o outro, porque o Be My Selfie é uma baunilha doce, tá? Super, super, super projeta e fixa, tá? E o precinho camarada, então, vale muito a pena. Outro também, gente, agora pro outono e inverno, é o Kinoa, né? Ele se combina muito, porque apesar dele não ser baunilha, ele é amendoado, ele é doce, ele é quente. Então, um combina com o outro. Vocês vão perceber que o Kinoa, ele raramente aparece por aqui, porque ele é muito forte. Ele é um perfumão em formato de body splash, tá? Então, agora que eu tô começando a tirar ele pra usar, que o tempo tá refrescando um pouquinho. Então, esses dois aqui também eu amo combinar. Outro, gente, é o baunilha real, tá? O Madacascar é uma baunilha mais cítrica, mais cheirinho de laranja. O real é uma baunilha mais doce, mais quente, mais charopada. Eu amo perfumes e body splash charopados. Vocês gostam? Aquele cheirinho, parece que é o cheirinho no fundo de xarope infantil, né? Aquele xarope docinho. Então, super combinam também, tá? Um combina, um completa o outro. Outro também, gente, que eu amo combinar. Olha a cor disso aqui, gente. Infelizmente, também foi descontinuado, mas eu já dei uma olhadinha na Shopee. Tem pra vender também, tá? É o caramelito com baunilha de Madacascar. Esse caramelo com fundo amadeirado, que tem performance de perfumão. Não parece body splash, não tem nada de bobinho, nada de caramelinho bobinho. Essa foto de balinha aqui, ele é um cheiro de perfumão. É um caramelo, é puro caramelo. Sabe aquele caramelo que você faz pra colocar no pudim ou no manjar? É isso aqui, ó. E eles dois juntos, super combinam. Outro, gente, também que eu gosto é o... Nossa, deu um branco? É o Vanilla Vibe. Porque o Vanilla Vibe, ele é o docinho, mas tem um toquezinho mentolado. Então, é aquele doce da baunilha, mais o fundinho mentolado. Então, esse baunilha cíclico aqui, casam super bem. Você vai ficar cheirosa, cheiroso o dia inteiro ou pra dormir também, tá? O que chegou novo aqui, mas já ganhou meu coração, eu tenho usado muito, é o Seduction. Que é pura, 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 pura baunilha doce, deliciosa, cheirinho de boneca Barbie. Então, junto com o baunilha de Madacascar, dá uma delícia. Pra você dormir muito cheirosa, cheiroso agora nesse outono que tá mais fresquinho. E um, que eu mais amo, que é o que eu acho que combina muito, 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 é o Dream Cell de baunilha. Que eu sinto muita baunilha, com toque cítrico, com toque de laranja, sofisticado. Não é aquela baunilha gourmand, bobinha, infantil. Não, 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 não. É um perfumão em formato de body splash. Uma baunilha com toque de laranja. Esse também, baunilha com toque de laranja. Então, gente, um completa o outro e você dorme muito, muito perfumada. E acorda no outro dia, cheirando essas duas delícias aqui, tá? Então, gente, rapidinho esse vídeo. O que vocês têm combinado? Gostaram dessa combinação? O que vocês já usaram? O que vocês combinaram que não está aqui, tá? Se inscrevam no canal, deixem o joinha. Comentem aqui, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.